É, e todo mundo acha também que você é lésbica, né? Acho é. É. As pessoas acham, já te perguntaram isso? Não, não. Ah, não, já me perguntaram se eu transei com mulher, se eu gostava de mulher. Mas eu acho assim, por exemplo, se eu tiver que transar com uma mulher, eu vou querer transar com uma mulher. Não com uma mulher que parece homem. Mas te atrai. Porque aí, não, eu posso achar uma mulher linda, gostosa, maravilhosa, mas de ter tesão, de ter vontade de dizer, não. Não. Não, mas nunca pintou? Não. Já ficou? Não. Também não? Não. Mas você recebe cantada, né? Ah, recebo. Recebo. Sempre recebo. Mas eu lido bem com essas coisas. Você acha que você está muito melhor agora do que alguns anos atrás? Eu acho. Eu também acho. Eu acho. Eu também ia te falar isso. De verdade. Você também parece que está mais bonita, tanto no corpo. É, eu me sinto assim, eu me sinto muito bem. Hoje está muito melhor mesmo. E eu sou muito ativa, eu faço muito exercício, eu gosto. Hoje em dia, eu preciso fazer exercício, eu preciso. Você amando mais também, né? Ah, isso que é o mais importante. Para você se dar valor, né? É, tá? Eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É, eu acho que é isso. Obrigada.